Nada me faltará, não me faltará provisão, não me faltará paz, não me faltará graça, não me faltará amor, não me faltará descanso, não me faltará livramento, não me faltará perdão, não me faltará proteção, não me faltará milagres, não me faltará recursos, nada me faltará. Mas porquê que alguns de nós, muitas vezes nos deparamos com situação em que nos falta determinada coisa? Tem um detalhe, só no momento que o Senhor é o nosso pastor, é que nada nos faltará. Se algo tem te faltado, é porque talvez o Senhor não tenha sido o seu pastor. Faz-se aqui uma alusão de o Senhor, Jesus, como um pastor, nós o povo dele, ovelhas. O que o pastor faz em primeira instância com a ovelha? Ele a guia, Ele a dirige. Quem tem guiado sua vida? Quem tem dirigido sua vida? O Senhor? Quem tem guiado suas decisões? Quem tem guiado suas relações? Por que caminhos vocês têm andado? É o Senhor? São os princípios bíblicos? Se for Jesus, se for o Senhor, o seu pastor, ou seja, o seu guia, então, nada te faltará. Mas se porventura não tem sido Ele o seu pastor, não tem sido Ele o seu guia, logo, eu posso começar a crer, que é por essa razão, que está te faltando algo. Por que que Ele faz alusão de um pastor e ovelha? Você conhece as ovelhas? São animais frágeis, indefesos, fracos, não tem muita noção, não tem muito norte, não tem noção de direção, pequeno e totalmente dependente, necessitando de um pastor que as proteja, que as guie, que as alimente, que as sustente. Assim somos nós, como ovelhas, a primeira coisa que o pastor faz com o rebanho, é guiá-lo, conduzi-lo. E para onde Jesus conduz a ovelha? Para onde Ele vai te levar? Ele pega o rebanho, deitar-me e faz em pastos verdejantes. Ele conduz a ovelhas, ele conduz a ovelha para o alimento, o que que Ele faz com a ovelha? Ele alimenta a ovelha, ele sacia a fome da ovelha, ele traz satisfação, o que que é isso? Realização, completude, só Jesus pode nos dar. Deitar-me faz em pastos verdejantes, pastos abundantes, até que a ovelha come, e come, e se farta, e se sacia, e se completa. Você só é completo em Jesus. Ele farta a tua alma, ele preenche a tua alma, ele completa a tua alma, ele preenche o vazio. É isso que Jesus fez quando te trouxe. Ele te trouxe vazio, seco, infeliz, sem valores, vazio existencial, e diz, se alimenta, se enche, se completa, de maneira que a ovelha fica farta, que a ovelha fica satisfeita, completa, realizada. Isso é o que Cristo faz. Depois disso, guia-me, mansamente, a águas tranquilas. Estávamos em águas tribulosas, tempestivas, perturbadas. Ele está falando aqui do interior do homem, feridas emocionais, traumas emocionais, sequelas interiores, perturbação, águas tempestivas, tribulação. Porque a ovelha, quando ela é retirada do mundo e trazida para o aprisco do pastor, ela vem ferida, machucada, suja de barro, cheia de carrapicho. Ela vem destruída para o pastor. O que o pastor faz? Tira os carrapichos. Sujeira memórias do passado. Limpa o barro, a lama do pecado. E passa óleo nas feridas. O Espírito Santo. Paz interior é que Jesus nos dá quando vamos para Ele. Paz de Espírito. Cura das feridas emocionais. Cura interior, que é o mal do século. Não é dinheiro, nem matéria. É paz interior. Guia-me a águas tranquilas. Ou melhor, guia-me mansamente. Cuidadosamente. Por que mansamente? Meu Deus, Jesus é maravilhoso. A ovelha não está em condição de ser pressionada. Está machucada, quebrada, mancando. Guia-me mansamente. Ele a trata com carinho. Cura o âmago do seu ser, que é onde está alojado todo o mal do homem. Só que Ele vai mansamente, com cuidado. Sai dessa turbulência. E vem para águas tranquilas. Aqui eu provejo paz a você. Paz de Espírito. Não há condenação, não há culpa. As primeiras coisas passaram. Lancei no mar do esquecimento. Te dou vida nova. Te recebo, te acolho, te curo, te consolo. Curo, fecho as feridas. De maneira a não abrir mais. De maneira a aquela coisa negativa passada, não te afetar mais. Vocês em Cristo terão paz de Espírito. Cura emocional. Cura interior. Senhor, guia-me pela vereda, pelas veredas da justiça. Por amor do Seu nome. E eu vou terminar aqui. Qual é a verdade? O pastor vai te conduzir ao caminho da verdade. Vai livrar seus pés do engano. Da mentira. É isso que Jesus faz. Você estava caminhando rumo ao inferno. Ele pegou você e diz. Esta é a vereda da justiça. A vereda da verdade. É isso que Ele faz. Nos guia por essa vida. Livra-nos do engano. Livra-nos da mentira. Livra-nos da cegueira. E guia-nos a toda a verdade. Qual é esse caminho? Todos os caminhos são terrenos. E o final deles é a condenação. Esse não. É um caminho espiritual. E Ele me guia por essa vereda. E essa vereda me leva até a eternidade. Até o céu. Por isso que o salmista diz. Guia-me pela vereda da justiça. Ou seja, pelos seus caminhos. Pelos seus juízos. Preceitos, estatutos e leis. Porque eles me salvarão. Eles me desviarão do engano. Da mentira. Eles me manterão firme. Sempre na vereda da justiça. E esta me levará a eternidade. Deus te abençoe. 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 Legenda Adriana Zanotto